Olá pessoal, eu sou o Zuliva Marques e hoje eu vou ensinar vocês aqui a como vocês deixarem todos os seus apps do Play Store compatível com o seu telefone. Então, vamos nessa. Para isso, nós vamos precisar de 3 aplicativos. Gertons, Mobile Fake e o Exposed Installer. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês fazerem o download, beleza? Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir o Exposed Installer. Vim aqui em Modulos e onde que vai estar aqui Mobile Faker, você marque a caixinha. Aqui você está falando que as mudanças serão efetivadas ao reiniciar. Depois, você ter marcado o Mobile Faker, você vai em Framework e você clica em Instalar e Atorizar. Ele vai pedir acesso a root. Se você não sabe o que é root, ou se você não sabe como fazer root, vou deixar na descrição do vídeo para vocês saberem melhor, beleza? E depois de vocês terem instalado e atualizado, ou atualizado, no caso vocês não terem instalado, vocês clicam em Reinício Suave. O telefone, ele vai reiniciar. E depois do telefone ter reiniciado, agora a gente vai no Mobile Faker. Aqui no Mobile Faker, ele vai mostrar dispositivos, o seu dispositivo aqui do lado e o dispositivo que você quer que ele se transforme. É uma versão que vai modificar no sistema. Então, eu vou aqui, por exemplo, eu quero uma versão, eu tenho aqui a versão 4.4, então eu quero uma versão superior. Eu vou colocar aqui, então, 5.0. E aqui, então, ele vai dar aqui a marca e o modelo que ele pode emular com essa versão. Então, ele deu aqui a Smart e ele deu, inclusive, a Samsung. Vamos escolher aqui e vamos ficar com o Samsung mesmo. Ele deu vários modelos de aparelho, então eu vou ficar com esse daqui, vou ficar com esse aqui mesmo. Vou ficar com esse e agora eu vou clicar aqui em Apple. Agora, primeiro, como é que eu vou saber que isso realmente funcionou? Simples, você vai em Configurações, sobre o dispositivo e aqui, como você pode ver, a mesma versão que eu selecionei lá e a versão do Android que eu coloquei. Como vocês podem ver, minha versão do KitKat mesmo. Então, realmente funciona. Mas, como é que funciona para aplicativo? Será que funciona também para aplicativo? Vamos ver, então. Pronto, e como vocês podem ver aqui, a versão do Android também está 5.0. Então, quer dizer que no aplicativo também funciona. Já que já passamos pela etapa do Mobile Fake do Exposed Installer, agora vamos para o GLTOLS. O GLTOLS, ele vai pedir para você instalar primeiramente as configurações. E depois de você ter instalado, ele vai reiniciar, vai pedir acesso à root. E depois dele ter reiniciado e a pedir acesso à root, ele vai mostrar uma lista de aplicativos que está no seu telefone. Então, você procura pelo Google Play Store. E aqui, primeiramente, você marca a caixinha Enable Custom Settings. Primeiro, marca aqui. E depois você rola lá para baixo. E aqui, em GPU Mail Barra Emulation, você marca Use GPU Info e Use Fake CPU RAM. E depois de você ter marcado essas duas caixinhas, você clica aqui em Use Template. E vamos aqui, vamos aqui primeiro clicar em CPU Barra GPU. Eu vou aqui clicar aqui no Tegra 4. Vou usar um CPU CG, alguma coisa aqui. E vou clicar aqui como se ele tivesse 4 CPUs. Vou colocar aqui como se ele tivesse 2 GB de RAM. Antes de eu ter feito essa alteração, eu fui no Google Play Store. O aplicativo, esse aplicativo, esse jogo que eu estava tentando baixar, ele era incompatível. Agora, vamos ver. Mas, já está tudo pronto? Ainda não. Primeiro, agora e depois, você vai em Configurações. Você vai em Contas, vai aqui no Google e apaga a conta do Google. Clica aqui sobre a sua conta e clique em Remover Conta. Depois de você ter clicado em Remover Conta, você volta, clique em Gerenciador de Obligações. Vai no Play Store e limpa ele. E quando você for abrir o Google Play Store, ele vai pedir para você relogar. E quando você reloga, você já entra no sistema como um novo modelo. Então, olha para você ver o quanto isso é legal. Eu, agora eu vou entrar naquele aplicativo dele. Agora, eu vou procurar aquele aplicativo. E eu vou ver se ele é compatível com o meu celular segundo o Google Play Store. E como vocês podem ver, ele é mesmo compatível. Agora, para você ver como isso aqui realmente funciona, beleza? Então, eu recomendo que vocês baixem e testem também. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo. Compartilhe o vídeo para que todo mundo fique sabendo. E também, se inscreva no canal e favorete o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado.